Gerir bem os resíduos sólidos é um grande desafio para o meio ambiente e pode se tornar um ótimo negócio para empresas. Foi isso que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo mostrou na 21ª semana de meio ambiente. As indústrias hoje já enxergam que cuidar do meio ambiente é deixar de jogar dinheiro fora. Gastos para controles ambientais representam redução de custos. Através da logística reversa você estimula a reciclagem, retorna para as produções, vai para o consumo e você vira, faz com que isso dê resultado, dê lucro, dê trabalho, dê emprego e ao mesmo tempo está preservando o meio ambiente. A logística que anteriormente era só visualizada pelo setor produtivo de só colocar o produto no mercado, hoje ela traz a responsabilidade de pensar amplamente esse ciclo, ou seja, trazer de volta, não deixar que esse resíduo possa impactar o meio ambiente. Uma ação ambiental só será uma ação concreta se for um bom negócio para todas as partes envolvidas. É isso que nós queremos, como ocorre na Europa, como ocorre nos Estados Unidos. Essas ações ambientais elas geram riqueza, geram emprego e elas melhoram a qualidade de vida.